A explicação pessoal, pelo vereador Daniel. Senhor presidente, senhores parlamentares, quero cumprimentar a todos os vereadores, a vereadora, ao público presente, à mesa. Senhor presidente, o tema aqui que o vereador e médico, o doutor Marcelo, traz, ele é imprescindível. Nós já começamos a falar, e vários parlamentares vieram à tribuna para falar sobre esse tema, sobre o combate à Aedes aegypti. E eu quero também me integrar, vereador e médico, doutor Marcelo, a esse grupo que somos nós, nós somos parlamentares preocupados com a situação da cidade. E, de fato, nós estamos vivendo um momento caótico, tanto na cidade de Tumbara, quanto em todo esse país. E eu gostaria também de apresentar, já fiz a leitura, mas gostaria até de justificar, um projeto que eu gostaria também que o prefeito colocasse em prática. Eu acho que poderia ser também alternativas, porque nós estamos vivendo um momento que ou nós enfrentamos, fazemos um enfrentamento do Aedes aegypti, que não traz somente, não infecta apenas trazendo a dengue, mas a chikungunya, o zika vírus. Nós, ou nós enfrentamos e vencemos, ou nós vamos ficar inertes e sem ter essa parceria de contribuição. E nós sabemos que o que é essa casa aqui é o que nós queremos, o que o poder público quer enfrentar, porque nós precisamos vencer. Nós temos tido notícias em todo o Brasil, em algumas cidades, de projetos que deram certo. E nós precisamos incrementá-los aqui também na nossa cidade. Então, vereador Wilson, existem algumas cidades que já utilizaram o projeto, doutor Marcelo, que é a implantação de mudas em alguns locais, por exemplo, em praças públicas, ao redor de rios, e distribuindo mesmo para a população, que são dois tipos de plantas, que é a crotalária e também a citronela, que são dois tipos de plantas que auxiliam no combate ao Aedes aegypti. A crotalária, ela funciona como uma grande hospedeira má. Vamos dizer assim, os insetos, não somente o Aedes aegypti, eles se hospedam, senhor presidente, nas suas folhas, nas suas flores, e quando eles estão ali, entra um segundo personagem nessa história, que é a Nibélula, que é um inseto, um predador muito voraz, que se alimenta de outros insetos. E ao se alimentar desses insetos, de moscas, de abelhas, e também daqueles do gênero Aedes, o Aedes aegypti, ele faz também com que haja uma diminuição nessa população de mosquitos, que traz essas doenças até a nossa população. E fazendo assim, nós temos dois avanços, que é também essa diminuição, mas como também o impedimento da reprodução, porque ele também se alimenta dos ovos desses mosquitos. E também, quando nós falamos da citronela, que é o repelente natural, ela, ao redor ali da sua região, que ela está fixada, pelo menos 50 metros quadrados, ela faz, porque ela é uma planta aromática, então a sua essência promove, forma esse repelente natural, trazendo uma proteção também para as pessoas que estão ali ao seu redor. Existem muitos moradores de várias cidades no interior de Minas, também da cidade de Vitória, no Espírito Santo, da cidade de Juiz de Fora, várias cidades, várias prefeituras já estão usando essas mudas, essas sementes, implantando, pedindo para os moradores plantarem nas suas casas, plantando também ali nos locais públicos, praças, como eu disse, nas regiões ali que fazem, nas margens dos rios, ou seja, para que haja também uma alternativa, nós sabemos que todas as alternativas são válidas, senhor presidente, e também eu gostaria de trazer essa alternativa para que nós possamos debater, nós sabemos que todo o esforço, ele é necessário, ele faz com que nós possamos ter um avanço, e no que se diz a dengue, o que se diz a chikungunya, o zika vírus, ao combate, realmente, ao mosquito, a Aedes aegypti, nós precisamos unir esse esforço, por isso eu queria parabenizar o maior parlamentar, e dizer a essa casa, que nós possamos também estar presentes, como a V. Exª mesmo disse, nesse combate, eu me uno, a V. Exª, a toda essa casa, senhor presidente, porque é uma questão de guerra, literalmente, contra esse mosquito, e é uma questão que nós não podemos perder, ou é vencer, ou é vencer, nós não temos outra alternativa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.